E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo. Vê se eu não faço, você faz porra nenhuma meu mano, porque é eu que sou foda. Próximo passo que eu não vou andar mais, depois dessa aqui só de cadeira de roda. Se eu te falar, como aquilo morre eu te empurro, imagina o gordão na cadeira de roda. É, vai de cara no muro. Que bosta, você tá assistindo o prédio te amassando. Aí a sua resposta é me contratar cá debochando. Mas você nunca vai arrumar nada, tô pra frente e você tá pra trás. Você tá rindo na cara da morte, mas hoje a morte tá séria demais. Meu mano aqui não tem apreço. Manda a morte vir me buscar desde o começo que ela sabe o meu endereço. É que no RJ é assim, ela sabe onde eu moro. Se ela não foi até ela, tem medo de mim. Parceiro, você não entendeu a analogia? É o prato que é a morte. Eu não fui te buscar num endereço, eu tô calmo lá na norte. Pra que que eu vou fazer isso? Tô calmo fazendo fumaça. Seu endereço eu deixo no meu bolso e eu já te trombei segunda aqui na praça. E apanhou, tomou pé na bunda. E pelo visto não aprendeu, já que você continua voltando às segundas. Mas fica tranquilo, gordão. Sabe que no freestyle eu brinco. Na segunda não tá dando bom pra você. Manda a batalha da aldeia mudar pra domingo. Só que você é vacilão. Não, não vou deixar gritar. Eu sou a voz do povão. Então eu vou mudar. Agora a batalha é domingão. Vou fazer um relógio com o dente do Johnny. Vocês me chamam de Faustão. Faustão! Não vou deixar gritar. Me chamar de Faustão. Geral se fudeu. Pra você ver que ele tomou a poste aí. Ficou louco, meu. Não, não. Não, não. Satisfação. Sabe que está em melhor dica. Hoje você tentou, mas você não conseguiu se virar nos 30. Então pessoal, deixa o like, se inscreva no canal. Deixa nos comentários os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bate-voltas. E quais temas que você mais gosta aqui no canal Irmã Sulogadei. Então bora lá continuar com o vídeo. Entenda que queimar na sedana é o problema. Coisas que acontecem. O maconheiro no da Atena. Mas você não entende, meu parceiro. Eu sinto pena. Porque as drogas acumuladas estão lá em Ipanema. Nas casas dos boysão. Pois eles são os que mais usa. Mas na hora de vestir eles não vestem a blusa. Sempre soba pra nós. Acota o prejuízo. Então se for falar mal de nós, tem o seu juízo. Quem entendeu o sistema? Perdão, perdão, perdão. Você quer entender o sistema? É só você olhar para o que no oeste. Antes ele era um gênio. Hoje é Twitter e as marcas que ele veste. Se você não entendeu, por isso eu te falo. E ainda uso o nome de Deus em vão. Ou seja, seja menos que ele é e mais comunhão. Por isso, agora eu rimo. Você não entende pelo amor. Se não aprendeu no amor, você aprende é pela dor. Se não aprendeu, sei lá, Nuno. Você aprende com o professor. Você derrama seu suor, mas você não sente o sabor. Mas é que o Ken West de fato enlouqueceu pelo que o sistema impôs. O que você não vai entender é logo o que vem no apoio. Porque vários falam do que ele enlouqueceu na sagacidade. Mas poucos começam a olhar que isso é culpa da sociedade. É isso mesmo, de onde eu venho dizem que o opressor é uma vítima e já foi oprimido. Nascemos com uma sentença não de morte, mas de nunca ter vivido. Trabalhei em empregos que eu não quero, comprei coisas que eu não gosto sobre a mesa. Eu já fui esmagado. Se eu queimar o sistema é legítima defesa. Exatamente, o que você não entende, parceiro, que aí me incendeia. Mesmo se for legítima defesa, o meu seguro é em cadeia. É assim que funciona pra gente e não tem pra onde correr. É um bagulho bem simples e inteligente, você vai conseguir entender. É bem bonito subir no palco e falar o que você quer na verdade. Sem esquecer que não é assim que funciona a realidade. Então o que é realidade? O que se acha? O ponto de vista? Você não tá sendo egoísta? Um tanto nilista? O que eu tô falando aqui não é o que eu acho, por isso que eu tenho dito. Tudo que eu falo sai do fundo do meu coração, eu falo o que eu acredito. O que eu acho é a realidade, meu parceiro, que você tem que entender. Não é o que eu vivo ou que você venha viver. A realidade é todo mundo, meu parceiro, de você eu tenho dó. Que você não consegue entender que a realidade junta todos e vira uma só. Nunca que a realidade é uma. Se você acredita nisso, o pensamento é narcisista, então suma. Eu já penso o contrário. Cada um tem a sua crença. Não é que tem que respeitar que todo mundo é igual. Nós temos que respeitar as diferenças. Você tá ligado que eu faço minha rima e minha rima sempre incentiva. É, porque eu não tô nos 27, com 25 já tô na diva. Você não entende que o freestyle é louco e a rima sempre é da diva. E só de passar dos 18 certeza que eu já venci na vida. Pô, os moleque tá bolado, faço minha rima no mapa. Não quero topo porque eu não tô louco, porque na rua o tu põe embaixo da bata. Tá ligado que os moleque é bravo, vai tomar taca na rima. Porque quem vem do topo vai ficar louco, porque quem vem de baixo sustenta em cima. Você passou do 18 falando da vida, mas vem de um carroz. Só que a batalha é um bate e volta, você não passa desse 4-2-2. E é por isso o honor é incrível. Mano, seu freestyle é horrível. Porque você é maior de idade, mas ainda é pequeno no nível. E é por isso o que eu tô tentado, eu sempre tô preparado. Porque com competição, você sair é decepado. Você ainda não me entendeu, sabe por que não venceu? Porque o rei do Tio Lala dessa temporada sou eu. Você é você? Para e encaminha. Quer logo ser o rei do Tio Lala, então vem fantasiado de lurdinha. Enquanto o rei do tá bravo, você não entende na sinceridade. É que meu nível é abaixo do seu, mas é acima da força de vontade. Sua mente tá no mofo, porque pra mim cê manda suporte. Porque a lordinha soga fofo, só que o tubarão bate forte. Calma parceiro, você não bate forte, você é suporte na batalha aqui da aldeia. O tubarão bate forte no oceano, só que morre na areia. Porque sua rima é feia, cê não entende se é o pior. Eu levanto o tubarão, o martelo, porque meu freestyle virou o braço de Thor. Virou o braço de Thor, que rima feia. Tomo de assalto, se o tubarão morrer na areia, sem problema, pois me renasça no palco. Você sabe, mano, se compara, porque a gente aprendeu é caissara. E quando eu tô com a minha confiança em dia, não tem que me parar. Tá ligado que não sei o que te para, você não tá aqui no microfone. Cê tá ligado, não vim pra parar, vim pra disparar rima de sujeito homem. Essa levada, meu mano, tô na sinceridade. Eu poderia parar até o tubarão, só que o do rap é continuidade. Pode disparar, tá ligado, esse é o clima. Pra quem me vença, então calibre. 38 rimas, porque ainda não deu. Porque hoje cê vai perder. Pegou a arma no Tchulala, quem tá pistola é você. Se a Galto Calmo, você vai ficar no meu pé. Na minha frente é um alvo, eu nunca vou voltar de ré. Vai morrer afogado, porque esse mar não dá pé. Cê tá caindo que nem a chuva, você é tempestade e eu sou o Xavier. Essa é a nossa diferença, faz o tempo do que você pensa. Vê se esse corre compensa, aqui se machar pra ficar tensa. Você que vai ficar tenso, veja que cê nem tá respirando. É o Prado que tirou seu ar e eu nem tô te encostando, nem tô te apertando. Não, eu tava com meu parceiro, agora eu sei que você passa mal. Mano, não perco o ar, tem um set de pulmão no estilo marechal. Você falou que é Xavier, aqui não tem a proposta. Mais uma disputa pra eu quebrar suas pernas e você ficar deitado em uma cadeira de roda. Não vai me assustar, hã? Qual é, gordão? Cê acha que cê vai me avalar? Você não me encara, cê não me assusta. Passei por muito sofrimento, hoje em dia na batalha de MC, Deus é o único que eu temo. Depois dessa batalha vai ter minha periferia. Porque o Prado te bate, aqui é o ritmo dos cria. Cê falou que me quebra, eu não faço apologia. Minha cadeira de roda é um foguete de cinco marchas, mesmo se quebrar minhas pernas não tira minha correria. Você fala até de cobriria, mas você é esculachado. Qual é, manucrado? Sabe que na batalha agora você vai ser cobrado. Cê tá ligado que nessa rima eu tenho talento que é raro. Você tá na correria, tá correndo em círculo. Eu sou mestre Splinter, você é um hantaro. Demorou meu parceirão, mas tá ligado que eu evito a fadiga. Corro em círculo, tô treinando minhas pernas. Se eu começo pra frente, cê não pega na corrida. Então é melhor cê saber que agora quero que cê torça. Eu corro em círculo e corro em linha reta. A questão da correria é onde canaliza a força. Canaliza a força, por isso agora sei que você é piada. Canalizo força, eu sou o parado fodão. Eu vou pro nacional, do nada sei que você queimou largada. Você faz a parada de prof, pra mim você é um cuzão. CH não corre, não sou afobado. Você é um vapor, o chefe que tá na contenção. Vai ter erro pra rimar que cê é game over. E tá sabendo que eu não vou lutar e eu não sou boxer. Mas tá tranquilo, não perde a linha. Vai mudando o canal da TV e põe na Fox, Paulistinha. Aê, então, cê sabe assim barata. E não vai ter erro, pega pato que cê vira lata. Mas tá sabendo que é fraco. Cachorro de hoje num só lamba e dá por cima vira saco. Ah, que nada. Você vai vira saco e é saco de pancada. Sou negão das branquelas e eu não me espanto. Vai dormir na batalha. Boa noite, chocolate branco. 3, 2, 1, rima. Tô vendo como você toma rima com seus próprios assuntos. Cê malda de reféu, agora cê virou defunto. Não sou o das branquelas, eu não sou o ladrel. Sou protetor da rima, pode chamar de Denzel. É Denzel, perde a linha. Cheirou cueca achando que é calcinha. Pau das branquelas, vai no caminho. No mão, engrachadinho. Nossa, é reféu contra Bask. Rima de verdade contra rima de stand-up. Agora é o meu parceiro. É igual o vip de zente, ae. Assim você vai ser contratado pela Ventes. E olha só como é que tá, é o papo reto. Te bato rimando, bato fazendo piada. Tô mais completo. Ae, não tem erro e tá cega. Tem quatro aqui. Hoje é três amigos e um colega. É três amigos e um colega. A rima divisão e a rima cega. Cê entendeu qual que é fita, dispara. Comediante Chris Rock é o Smith tomando tapa na cara. A derrota em choque. Não vai ter como que o Chris tá em choque. E olha como é que tá sabendo aqui. Não é cruel contra o reféu. Cê é cega, eu sou Sonic. Cê dá o anel. Ai, mano, só rima de pederastia. Maluco, cê tá velho? Parar com isso hoje em dia. Meu parça, eu paro no improviso. Todo mundo odeia o Chris. Cê vai me odiar, mas você vai ter motivo. Obrigado a todos que gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal rumo aos 600 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5 ou até um top 15 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal. Rapaziada, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto. É nóis. Falou rima, sou o HDK. Tchau, tchau.